Fala galera, eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, é o seguinte, eu decidi fazer uma espécie de trollagem com Brenner, muito legal. Então fiquem aqui pra assistir. Ó, antes de a gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Gente, tem alguém aqui ó, tá ouvindo? Tá alguém que tá aqui falando. É o seguinte galera, eu vim até aqui pro estúdio, porque ali trouxeram muito barulho. Eu simplesmente, com esse negócio todo de filha adotiva, o Brenner gosta muito da Lívia, vocês sabem né? E aí, só que a Lívia não fica sempre aqui com a gente. Eu vou falar com ele que eu estou em processo de adoção, porque eu não posso falar que eu já vou adotar, porque não é assim que funciona. Então eu estou em processo de adoção e eu lembro de uma criança, vai ficar com a gente, pra ela conhecer a gente, pra gente conhecer ela, enfim. E que aí ela vai morar com a gente, a gente vai literalmente adotar mesmo, vai ficar 100% do tempo com a gente. Gente, juro, eu não sei qual vai ser a reação do Brenner, de verdade, ele tá ali no quarto, eu acho que ele tá dormindo. E aí eu acho que ele vai ficar, tipo, totalmente desesperado, porque gente, é uma criança. Então assim, é muito gasto, é muito tudo, né? Enfim, vamos ver o que ele vai achar disso tudo. Eu juro, eu não consigo prever a reação dele. Eu não sei se ele vai ficar triste, você vai ficar feliz, você vai, tipo, falar, você é doida. Eu não sei como que vai funcionar. Mas vamos lá no quarto que ele tá ali. Bom. Tento te contar uma coisa. É o seguinte. Ih, começou. Começou. Começou esses assuntos. Vou até coisar aqui. É, você gosta da Lívia? Amo. Você gosta de ter uma filha adotiva? Gosto demais. Pois é. Então, o que que eu tava pensando? Travar ela? Não. Só que você tá tendo um problema, é que a Lívia não tá podendo vir muito aqui. Tipo, quando é escolinha. A gente não pode trazer ela sempre. E aí, o que que eu queria fazer? O que que eu fiz, na verdade? É, você sabe que no Brasil hoje tem uma fila de adoção, né? Aham. Então. Eu não só entrei na fila de adoção. Eu não sei se você sabe como funciona. A adoção que você tá falando de... Criança. Um bebezinho. Eu não sei se você sabe como funciona, mas quando você está em processo de adoção de uma criança, ela vem pra sua casa, fica dois dias, um dia e depois vai embora. Vocês vão se conhecendo. Não, você adotou um filho. Meu bem, mas é bom. Vai ser bebezinho, a gente vai cuidar. Não bom não, meu bem. É bom, por um lado, mas você tem que entender que a gente tem que ter estrutura pra isso primeiro. Mas a gente tem, a gente transforma o seu estúdio em um quarto. Isso, vai destruir meu estúdio pra transformar em um quarto do nada. Não é assim não, meu bem. Não é assim não. E onde que eu vou trabalhar? Vai ser o jeito. E aí eu paro de trabalhar, aí a gente não consegue ter dinheiro pra sustentar a criança. Amor, mas o que você quer que eu faça? Eu queria que você não tivesse adotado uma criança do nada assim. Mas é que eu achei que ia ser legal. Não, amor, não. Foi muito sem pensar isso aí. Muito sem pensar. Como que a gente vai cuidar da criança desse jeito, velho? Como que a gente vai cuidar de um filho sem estrutura, mano? Quem não tem estrutura? Amor, a gente às vezes vai precisar fazer uma viagem longa aí pra gravar e tudo mais. Aí a gente vai ter que levar. Pois é, levar a gente já fica meio, meio, assim, a gente já não pode fazer tudo que a gente iria fazer, entendeu? A gente deixa com a sua mãe. Que isso, agora a gente vai ficar deixando o nosso filho com a nossa mãe? Só um dia. Amor, não. Juro. Calma, eu vou tentar desmarcar. Desmarcar não, desadotar. Tá, mas tem que desmarcar hoje primeiro. Tudo bem, desmarca. Porque se chegar a adotar, aí acabou. Aí a gente vai ter que cuidar, vamos ter que dar um jeito. Mas se ainda dá tempo de não adotar, desmarca. Tá? É melhor. Eu não tô entendendo. Você entrou na filha de adoção, a filha tava gigante. Você entrou e foi passada na frente. Eu não sei como. Aí me chamaram. Eu só falei que sim. Não fez sentido nenhum isso. Eu só falei que sim. Pera que eu vou tentar desmarcar. Desmarca ele, por favor, velho. Nossa. Caraca, galera. Vocês viram a reação dele? Eu tive que sair de lá porque eu não tava conseguindo mais inventar a desculpa. E eu não sei se a gravação tá ficando boa. Eu tô com o celular, tipo, em cima da cama. Então eu não sei como que tá ficando. Eu vou fingir que eu tô falando no telefone aqui. E sei lá, que a mulher falou que não dá pra desmarcar. Pra atacar a minha. Que inclusive já praticamente chegou. Obviamente, eu nunca faria uma loucura dessa. Porque criança não é objeto, né? Então não existe isso. Mas é só uma trollagem. Oi. Então, é que eu queria... Então, vocês... Isso, a Natália. Eu queria o seguinte. Eu tinha marcado com vocês. Que eu tinha entrado na fila de adoção. Só que eu acho que eu queria desmarcar. E sair da fila. Como assim? Não tem como. Mas vocês já saíram? Vocês já saíram de lá? Caraca, então vocês estão chegando aqui praticamente. Gente, ele não tá... Eu não sei se ele não tá ouvindo. Ou se ele, tipo, tá deixando eu resolver. Cara, era pra ele vir aqui. Não, não, tá bom. Eu vou falar aqui. Como ele não veio, que era o que eu esperava. Eu vou entrar lá e vou falar com ele. Tipo, não deu. Meu bem. Eu liguei pra moça e ela falou que não dá. Ela já tá vindo. Não, então manda não vir. Mas já tá vindo. Saiu de lá de longe. Nossa senhora, velho. Tá, mas também é só hoje. Então ainda não tá adotada. Não, acho que não. Não tá adotado o filho. É menino ou menina? Não sei ainda. Tá, não tá adotada ainda. Não. Então vai vir, fica dois dias. E aí a gente vê se vai querer adotar ou não. É isso? Acho que é isso. A gente não vai querer. Mas e se você se apaixona? Meu bem, com certeza eu vou me apaixonar. Com certeza a gente vai querer ficar, sabe, cuidar e tudo mais. O problema não é esse, entendeu? O problema é da estrutura que essa criança merece. A gente não vai ter jeito de dar essa estrutura agora. Até porque a gente não vai conseguir dar toda a atenção pra essa criança. Você entendeu? Entendi. A gente ainda não tá preparado pra isso. Mas e agora? Uai, agora? Não, velho. Você tem que me perguntar antes de fazer essas coisas, meu bem. Mas eu pensei que tudo bem. A gente tem que conversar entre nós antes de fazer coisas assim. De verdade. Não dá, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ligar com a minha mãe. Pra quê? Ela vim me ajudar. Vim ajudar a gente. Ajudar em quê? Ajudar a gente a lidar com a situação. Entendi. É. Meu bem. Toma, seu bebê. Você tá me trolando de novo. Lógico. Mil a zero pra mim. Ué, chega de me trolar, mano. Não quero. Não, que trolada aiada doida. Eu quero. Eu tô de uma trolada diferente. E você cai ainda. É lógico que eu caio. Porque você é doida de fazer uns treinos desse mesmo. E o que que tem? O que que tem? Aquelas. Eu tava te poupando. Eu tava te poupando, mano. Eu não vou te poupar de trolagem mais. Eu vou te trolar demais agora. Entendi. Mas, pô, só uma coisa. Eu não quero saber. Porque eu tô mil a zero. Verdade. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Só a galera do seu canal que sabe que você tá me trolando. Mas você acha? É só fingir que nada aconteceu pra galera do meu canal. Inclusive o vídeo é do seu canal. Fingir pro meu canal? É. Olha como que ele ia fazer. Ia fingir que nunca foi trollado. Por isso que vocês tem que assistir lá. Eu não ia fazer isso, não. E assim, você falou. E eu não falei nada disso. Finaliza esse vídeo aqui, então. Eu não sei de nada, rapaziada. Eu não ia fazer nada disso que ela tá falando, tá? Tudo me... Mano, eu não acredito que eu fui trollado de novo, velho. Trollado, mano. Ela fingiu que a gente ia ter um bebê, mano. Do nada, velho. Como que não cai? Tá ligado? Rapaziada, enfim. É isso. Fui trollado. Tamo junto. Desculpa aí. Por eu ter ficado desse jeito. Mano, deixa o like. Deixa o like nesse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. É nóis. Um beijo e tchau. Tchau.